Ora, nós estamos no bairro Nova York e aqui nós vamos fazer e visitar mais uma família. O Linha Solidária chega até esta casa devido a alguns problemas que o casal está passando. Aqui é a casa do Angélica e do Darcy. A Angélica é catadora de materiais de reciclagem, que é o que ajuda ela para poder trazer o sustento da família. Nós vamos entrando aqui, vamos chegar aqui, a gente já nota aqui que realmente eles estão precisando de ajuda. A Angélica e o Darcy moram aqui, eles têm cinco filhos e a mãe da Angélica também mora aqui com ela. São, na verdade, oito pessoas e passam por necessidade. E a maior necessidade deles é a questão da alimentação e a questão também da doença do marido da Angélica. Bem, Angélica, eu vim visitar vocês aqui, né, aqui chegou mais um filho dela aqui. Eu vim visitar vocês aqui e você dizia para mim aqui que levanta todo dia às três horas da manhã para poder sair para trabalhar, é isso? Três horas eu levanto, vou juntar minha reciclagem, em torno de dez, dez e meia eu já volto, porque eu tenho que fazer almoço para as crianças para o colégio, virem do colégio. Aí entre uma, uma e meia, quando o rapaz ali me dá cocada para vender, eu saio vendendo cocada, quando não eu volto para pegar mais reciclagem e vamos sobrevivendo assim, né? Vamos sobrevivendo, a gente tem que viver. Tem ele que teve quatro infartos, eu tenho um filho que tem asma crônica, eu tenho um filho que ele é praticamente deficiente visual, ele tem seis graus e meio numa vista e sete e meio na outra. Eu tenho um neném que tem depressão infantil, né? E aí não adianta ficar esperando cair do céu, né? Do céu não vai cair, não vai vir ninguém aqui e falar, ó, eu vou criar seus filhos. Até porque eu não quero, né? Eu sou mãe para isso. Mas, ó, eu vou todo mês, eu vou pagar seu aluguel, eu vou pagar suas contas, não vai vir ninguém. Então eu tenho que me virar. Bom, vamos saber um pouquinho mais de vocês. O Darcy, é o marido dela que está aqui, o Darcy, ele teve quantos infartos, Darcy? Quatro. Quatro infartos. O Darcy, ele trabalha aí com mão de obra, ou trabalhava com mão de obra, como dizia ele, como marido de aluguel. O marido de aluguel é aquele que você contata e faz tudo dentro de casa, encanamento, eletricidade, pintura, enfim. E o Darcy, depois que ficou doente, ele não conseguiu mais trabalhar, né, Darcy? Não, não consegui. O coração, ele acelera demais, eu fico com falta de ar, canso muito rápido, então não dá, não dá para mim arrumar um serviço. E serviço eu tenho, só que eu não consigo trabalhar. Serviço tem bastante? Tem, tem. Tem pessoas que vêm atrás de mim, mas infelizmente eu sou obrigado a indicar outra pessoa, porque eu sei que eu não vou aguentar fazer. Ô Darcy, me diz uma coisa para mim, qual é o exame que você está precisando? Porque me falaram que ele está precisando de um exame, que é para poder realmente diagnosticar certamente o caso dele, para poder começar a fazer um tratamento e para ver se melhora. Que exame que é esse? Na verdade são dois, né? Um é o teste de esteira ergométrica e o outro ele tinha que fazer um exame transesofágico, que ele custa em torno de mais de mil reais. E a prefeitura não cobriu. Aí a prefeitura pediu uma declaração da médica, o porquê desse exame. Aí a médica, para ser mais rápido, ela trocou o exame e pediu uma transtoráxica, né? Para ver se fosse, era mais rápido. Mas mesmo assim já tem mais de dois meses e... Dois meses na fila. Está na fila. Então está em uma fila ainda bem... Está bem. Não, ainda está no começo dessa fila. Mas aí ele não dorme direito, ele vive com os pés inchados, olha o tamanho das mãos dele toda inchada. Ele mal consegue ir daqui na esquina, ele está com falta de ar, ele sente pontada no peito. Então ele vive, ele tem uma caixa de medicação ali que também não está resolvendo para nada. Então aí eu não sei mais o que eu faço, porque eu já sofro para conseguir juntar 20 reais num dia, às vezes não junto nada, para conseguir botar alimentação. E aí o remédio, só um remédio dele ali custa mais de 100 reais. Pois é, deixa eu perguntar para você, a questão da medicação, vocês ganham essa medicação ou tem que comprar? Às vezes a gente ganha, às vezes não tem, eu tenho que comprar. Tem remédio que custa mais de 100 reais, às vezes a rede não tem, está em falta na rede, eu sou obrigada a comprar. A última medicação dele ali que tem ali eu comprei, que é o alodipino de 10 miligramas. Tudo bem que ia ser barato, é 20 reais, mas é 20 reais que eu deixei de comprar um arroz, um feijão, uma carne, alguma coisa para as crianças. Pois é, você falava que é a renda de vocês, eu gosto sempre de falar isso, porque a gente não gosta de mentir. A gente gosta sempre de falar, vocês têm uma renda de um salário mínimo, que é a aposentadoria do teu pai, que ficou para tua mãe, que ela mora aqui com vocês. E a outra renda que você tem é uma bolsa família aí de, parece que é 90 reais, 90 reais, né, e a reciclagem. A reciclagem tem dia que tira 20 reais, tem dia que tira 10, tem dia que tira 30, depende da quantidade, tem dia que não tira nada, depende da quantidade de material de latinhas ou plástico que conseguir recolher. E eu sei que uma pessoa me falou, que eu vou falar, porque foi um pedido que foi feito isso, que já soube que nem comida vocês têm em casa. É verdade, é verdade. A gente já deixou, principalmente a gente que é adulto, né, já deixamos de comer para dar para as crianças. E ainda ficava com medo deles pedirem para repetir, porque a gente não ia ter. Às vezes a gente tinha só um arroz para colocar. Às vezes a gente, eu mesma, muitas vezes fui na vizinha pedir pelo menos um pão para dar para os meus filhos, porque eu não tinha. Eu não tinha onde tirar. Eu noto em você, eu não sei se eu posso ter errado ou não, mas você é uma pessoa muito esclarecida ao conversar. Estudou até que sério. Eu tenho o segundo grau completo. Segundo grau, né? Tenho o segundo grau completo e eu também não gosto da mentira. Então eu falo mesmo, quem gostar gostou, quem não gostar... Eu ensino para os meus cinco filhos falarem a verdade. Então não adianta eu pegar e contar uma mentira, porque eu vou estar fazendo totalmente o contrário do que eu ensinei. Então eu falo mesmo e não tenho vergonha. Eu sempre faço uma pergunta. Bom, você tem o segundo grau completo. Hoje você trabalha de reciclagem, que não é vergonha nenhuma. Qualquer trabalho é digno para qualquer pessoa. Mas eu vejo que você é uma pessoa esclarecida pelo que você fala, pelo que você conversa. E a gente nota que você é uma pessoa que tem visão. Quando você fala dos seus filhos, quando você fala do teu marido. Eu vou te fazer uma pergunta até por curiosidade. O que você trouxe para essa vida de reciclagem? O que aconteceu? Na verdade, eu já aprontei um pouquinho nessa vida. Eu sou uma ex-dependente química e eu não tenho vergonha de falar. Eu fui usuária de crack. Faz quatro anos e três meses que graças a Deus eu não uso nada. E depois disso, até agora que eu estou bem, eu já tentei entrar na Seara, que é a JBS. Já tentei entrar na Teixeira, já tentei entrar em todas as firmas possíveis que tem. Librelato. Por enquanto eu não fui chamada. Já tenho ficha por tudo e por enquanto eu não fui chamada. Então você viveu no mundo das drogas. Era casada nesse tempo? Foi bem antes de eu ser casada. E enquanto eu estava casada, eu continuei bastante. E o marido ajudou e apoiou para tentar sair dessa? Ele e a minha mãe. E aí, é muito bonita essa história, porque aí nós estamos mostrando uma situação para ver realmente quando a pessoa quer, ela pode. E aqui foi um caso que a Angélica era uma pessoa que era viciada em crack, tinha filho, tinha marido. Acredito que houve um período de sofrimento muito grande na vida de vocês em relação a isso. Enorme. Mas conseguiu sair. Graças a Deus. Quatro anos e três meses. Quatro anos e três. Quatro anos e três meses. Está limpa? Limpa, limpa. Não tenho mais nada de... Nem vestígio de droga mais no meu sangue. Graças a Deus, eu não tenho mais. Graças a Deus. E aí, quando você saiu dessa vida da droga, você, para recompensar ou tentar ajudar cada vez mais a família, se doou totalmente para a família, é isso? 100%. Eu noto nessa hora aqui que o teu marido está chorando, porque a gente sabe que o sofrimento... Eu já fiz muitas matérias com mães e pessoas que vivem no mundo da droga, que é realmente muito difícil. Foi um período difícil, né, Odarcei, para vocês, né? Foi. Foi. Foi desgastante, foi humilhante. Eu cheguei até a perder o promotor daquele forquilhinha. Pediu para mim jogar ela para fora de casa, porque senão eu ia perder as crianças. Sabe, não foi fácil, não. Hoje ela está, assim, numa boa, mas foi muito sacrificante. Isso foi mesmo. Bom, essa é a história real. Por isso que a gente gosta de contar, porque às vezes vai ter gente que ia ver a matéria, e dizia, ah, mas aquela pessoa lá, eu soube que era das drogas, isso aqui. Nós todos temos o direito de recomeçar a nossa vida. Eu sempre digo isso. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Nós temos que parabenizar quando nós encontramos uma pessoa e uma família que deu apoio para sair das drogas. Porque a droga nada é mais do que uma doença. E se não tiver um tratamento, se não tiver uma pessoa que olhe por isso, estaria jogada na rua até hoje. E aí a sociedade ia reclamar porque está na rua, incomodando. Oi? Se é que eu estaria viva até hoje, né? Com certeza a gente sabe que não, né? Muito difícil viver, né? Ou poderia estar viva, ou poderia estar presa, ou alguma coisa assim, né? Graças a Deus, a história mudou. Amém. A história mudou. Vocês hoje fazem uma família, estão passando por um momento de dificuldade. Mas tudo na vida é momento. O Darcy precisa desses exames para poder ser diagnosticado corretamente, para poder tomar um remédio, fazer um tratamento correto. Porque ele me disse que ele quer voltar a trabalhar, né? Ele não se sente bem em ver a família desse jeito, né? O Darcy, sem poder colaborar, né? É, realmente. E... Nunca tive preguiça. É, sempre trabalhei. Eu me sinto um inválido hoje, sem poder fazer nada. E eu acho que é isso que está até agravando mais ainda o meu problema, de eu ver que eu não consigo fazer nada. Verdade. Bom, eu peço aqui para a Secretaria de Saúde de Furquilinha, para que possa dar uma olhadinha no caso do Darcy, porque aí nós estamos falando de um caso de emergência. Eu sei que tem outros casos também, de Róa. A gente sabe que a Prefeitura também passa por uma demanda muito grande da área de saúde, mas é o único jeito de poder sustentar a família, é arrumando a situação dele, né? Para que ele possa, de certa forma, voltar a trabalhar e ajudar a esposa a criar os filhos. Bom, sobre a questão da alimentação, gente, se ela ficar um dia sem pegar latinha, no outro dia não se tem o que comer. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente isso que a gente sabe. Ela paga aluguel dessa casa, energia, água, não sobra praticamente nada. E aí, alimentar sete bocas, a gente sabe que não é fácil. E aqui não está se falando de luxo, não. Está se falando do básico, que é arroz, feijão, leite, enfim. O que puder. Se vocês puderem colaborar, e eu sei que isso sempre acontece quando a gente faz o Linha Solidária, eu estou testando para vocês aqui. E sempre que eu venho, a gente olha antes de gravar, a gente conversa antes de gravar, e a gente procura ser o mais correto nas informações, para que as pessoas, quando ajudarem, não, eu já sabia disso, o Ricardo falou na matéria que ela era dependente, o marido trabalhava, e a gente vê realmente que eles estão precisando. Ela trata esses filhos com carinho, porque o trabalho nosso de repórter é ficar olhando a situação. E muitas vezes a gente não comenta, mas desde a hora que eu cheguei aqui, eu vi o tratamento que ela tem com os filhos dela. Por isso que eu perguntei qual era o grau de escolaridade e tudo mais, porque ela trata com carinho as crianças muito grandes. Ou seja, um amor de mãe realmente para filhos. Eu acho que o promotor naquele tempo iria se arrepender muito em ter tirado as crianças, mas é tal da droga. Mas foi uma força para mim acordar também, né? Foi, né? Foi, imagina. Foi um susto, né? Imagina. Perder meus filhos, eu acho que eu perdi a minha vida. É, né? Com certeza. Acho que ele deu tipo um choque de realidade. Eu até cheguei, ele até chegou a me tirar de dentro de casa, entre aspas, né? Ele comentou comigo e eu acabei saindo por conta própria, eu fiquei sexta, sábado, no domingo eu voltei, porque o meu... O homem é apaixonado por ti, né? É 12 anos, né? É, não tem como. Não tem como. Eu já senti aí que não tem como. Não ia botar para fora, né? Não ia botar para fora. Mas, enfim, aqui é a realidade do Darcy, é a realidade da família deles, né? O Linha Solidária veio até a Forguilinha, mostra esse caso do bairro Nova York, nós vamos deixar depois o telefone dela no ar aqui, para que as pessoas possam ligar para ela. Eu digo que o mais importante, muitas vezes, não é o ligar, é o visitar. O visitar, primeiro, porque traz força para a família, para ver que existe uma rede de solidariedade. Eu sei que Forguilinha é muito solidária a essas questões. Tem alguns municípios especiais, e Forguilinha é um município muito especial para isso, para ajudar as pessoas como Criciúma, como Sangão, Morro da Fumaça, enfim. A nossa região é maravilhosa, por isso que é um destaque muito grande na região sul de Santa Catarina, em relação a essa questão de ajuda. Hoje nós recebemos ligação, para vocês terem ideia, até do Ceará, para a gente ir lá fazer matéria, mas a gente, infelizmente, é uma TV regional, mas que mostra o nosso trabalho para o Brasil inteiro. Isso é muito importante, gratificante para a gente, para que a gente possa continuar essa caminhada de ajudar, e ajudar, e ajudar. Bom, qual é o telefone que as pessoas podem entrar em contato com você? Na verdade, o sinal de celular aqui é bem ruim, mas aí eu tenho o WhatsApp, é 996-8907, esse é o meu número. Depois nós vamos botar, já deve estar aparecendo aí no rodapé da matéria o telefone, que é mais fácil você entrar em contato com ela pelo WhatsApp, porque o sinal de telefone, para ajudar, como sempre, é ruim na nossa região. Não preciso nem dizer operadora, né? Porque ela já sabe que é uma porcaria aqui na nossa região, para pegar uma vez, de vez em quando, é difícil. Eu cometi uma gafe no início da conversa nossa, mas eu acho que não foi uma gafe, não. Eu acho que tinha algum fundo de verdade no que eu falei. Quando eu vi vocês dois, pela primeira vez, eu perguntei se era teu pai. Exatamente. Perguntei se era teu pai. E acho que não errei, porque além de marido, é pai. Pai, amigo, companheiro. Eu perguntei isso, porque a gente nota que ele está muito desgastado com o tempo, acho que ditando esses problemas que ele passou, e ele ficou, e a gente nota que o semblante dele é muito pesado, muito carregado, de muito preocupado. Isso é o semblante de uma pessoa que tenta fazer alguma coisa para levantar a família e que se sente impotente. Mas eu quero dizer que tem palavras que vêm na boca da gente que não é por acaso. Porque, na verdade, eu vim de entrevistar, mas eu noto que ele é o que sustenta a parte emocional da casa. Com certeza. Com certeza. Ele é a pessoa que dá força para que vocês possam continuar unidos. Eu vi uma foto dele jogando carta com os filhos. Tem no meu WhatsApp. É o meu papel de parede de WhatsApp. Eu vi essa foto, e eu noto que vocês têm um carinho muito grande pelas crianças, independente da comida que vai para a mesa, independente da fome, independente da situação. Eu quero parabenizar vocês, porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas que não teve um dia sequer de momento com o filho. Não, a gente toda tarde... Parabéns. Obrigado. Eu queria só pedir um favorzinho para as pessoas que possam me ajudar. Eu queria era só fazer esse exame para nem voltar a trabalhar. Eu voltando a trabalhar, eu não vou passar apertado. Esse é o teu desejo? É, voltar a trabalhar. Só isso. Só isso. Você também queria pedir um favor. Pode pedir. Fora isso, fora o problema todo dele. Eu tenho um filho, ele está na escola agora, ele está no quarto ano. Ele tem seis graus numa vista e cinco e meio da outra de astigmatismo e hipermetropia. Ele está esperando também uma consulta do oftalmo, que era para ser de seis em seis meses. Ele já chega em casa e ele chora, porque ele adora ler. E ele não está conseguindo enxergar com o óculos que ele tem. Então, se alguém conseguisse pelo menos a consulta do oftalmo, o óculos eu dou um jeito, eu compro, eu me viro. Mas pelo menos para a gente ter, porque é o mais caro, na verdade, para ele é sempre o óculos. Mas eu dou um jeitinho, eu compro, pelo menos para ele passar na frente, sei lá, para ele poder enxergar melhor. Porque ele é um ótimo aluno, ele só tem nota 10. Ele adora ler, ele adora escrever. E isso aí está fazendo muita falta para ele. Eu não queria desestimular ele, por causa de uma falta de visão. Bom, quem sabe alguém vai olhar esse pedido do óculos do menino aí e vai auxiliar. Eu tenho certeza que esse, eu tenho certeza que vai ser já auxiliado. Mas vamos aguardar, né? Eu acredito que o Linha Solidária faça esse trabalho. Eu sempre quando venho fazer uma matéria desse tipo, que para a gente também não é fácil fazer a matéria, porque a gente fica com um nó na garganta também, todos nós somos seres humanos, eu sempre faço a seguinte pergunta. E eu quero que você seja bem sincera. Se você tivesse um pedido a fazer, qual seria? Olha, eu queria um trabalho digno para mim criar melhor os meus filhos, deixar meu marido descansar, que ele já trabalhou a vida toda. E você, Darcy, se fosse fazer um pedido do fundo do teu coração, a coisa mais importante para você hoje? Um pedido. Eu queria minha saúde de volta. Então, eu acho que vamos lá. Obrigado.